A céu de Chopinzinho saiu na frente após Eric receber o passe de Sol Salles, 1 a 0. Jogando em casa, o Marechal empatou após cobrança de lateral. Sidney deixou tudo igual, 1 a 1. O Chopinzinho roubou a bola com Douglas. Rafa Martins avançou pela direita e tocou para Douglas, 2 a 1 a céu. O Marechal reclamou de falta no começo do lance, mas o gol foi validado. Agora a G encontrou o passe para Biro, empatar 2 a 2. No lançamento, a defesa do Marechal não cortou e ela sobrou para Sol Salles fazer o terceiro. 3 a 2 no ginásio Neibraga. O Marechal agora avançou com o goleiro linha e na troca de passes, G empatou de novo, 3 a 3. Mas nos minutos finais, Sol Salles cobrou o escanteio e Douglas fez o quarto. Final, Marechal 3, a céu de Chopinzinho 4. O jogo da volta está marcado para o dia 21 em Chopinzinho. O time do sudoeste terá a vantagem do empate no tempo normal. E se perder, terá a vantagem do empate na prorrogação. O confronto vale vaga nas quartas de final do Paranaense. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.